a família bom dia vambora marcia nos trampos bom dia a todos sem exceções vamos que vamos mano criou em eu acabo da na mochila preguiça de voo vambora fazia da quem é inscrito no canal já tá ligado se inscreve no canal ativa o sininho segue a gente no instagram e vambora vambora mas o motor blog o povo e já tá com gasolina eu ia vim de vá vazar aqui hoje mas é dar um trânsito para tirar ela pra umaーン vai vambora 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 cai de dança va ops Ledzão, agora a placa Olha a onda recebendo, umas motinhas, umas curas Olha a gente, olha a gente, olha a gente, olha a gente Olha, olha a gente, olha a gente Olha no retrovisor, vem ouvindo, não dá nem certo no iPhone nenhum, tá doido Tá bom, vamos embora Olha o olho aqui no cantinho, caraca no cantinho Parece que tá até mais vazio hoje Fizda 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 E aí 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 Caraca, esses prédios aqui já estão prontos, velho E aí Muito rápido, você nem repara O dia que você olha, já está construitório O dia que você olha, já está pronto Você tá doido Olha a fita de Santos Taca a marcha aqui E aí 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 Tá seduzão, velho Sabe, todo escapamento Acabou que eu não tinha um vídeo, isso é doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí 1 centímetro, segura 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 2 centímetro, segura Se inscreva no canal.